Ô Narcísio, você não tenta nem passe pela sua cabeça imitar o nipanês, porque aqui em São Paulo nós não vamos deixar. Antílio, Antílio, se for trompista, canalha, que invadir a Assembleia Legislativa e a polícia quiser corpo mole, a gente vai tirar no braço. Antílio, 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 que o Tarcísio entenda esse recado. O golpismo se realizou ontem lá em Brasília, perdeu. Agora é punir os golpistas, é tomar as ruas para que a gente garanta que não tenha amnistia. Viva a luta democrática no nosso país. Viva o povo que tem medo de lutar. Firmes na luta, firmes nas ruas. Firmes na luta, firmes nas ruas e coloqueiros. Viva o povo que tem medo de lutar. Obrigado.